Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz, e vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem, e vem, quero ouvir você, diga! E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz, e vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Maria, nossa Mãezinha, nos convida sim. Maria, nossa Mãezinha, nos convida a unirão. Sua presença nos une, faz-nos sempre, mais irmã. Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração. E apresenta o Filho, que se dá no Filho, que se dá no Pão, na Eucaristia. E arrega as mãos, vamos ter que ser palmas. Juntos! E vem, sentando, cantando entre nós. Bom dia pra você, hein? Ó, um minuto, dois minutos na verdade, tá quase chegando a dois minutos de um novo dia que tá só começando. Seja muito bem-vindo. Eu vou fazer com que esse programa, nessa madrugada, seja tão especial, que você que anda meio chateadinho e tristinho aí, ó, eu te prometo fazer o melhor programa desses últimos três anos, hein? Você sabe que nós estamos ao vivo pra todo o Brasil. Tem gente que tá me acompanhando agora e que tá precisando tanto de uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Tem gente que tá, nesse momento, em busca de uma palavra que possa ser inspiradora. Sabe aquela palavra de sabedoria mesmo? Da Alcides, eu tô precisando de uma resposta. Você tá precisando de resposta? Pode ter certeza de uma coisa. Esse programa vai ser especial e eu vou falar diretamente ao seu coração, porque o que eu pedi ao longo do dia, pra ter a inspiração, vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo. E eu fui pedindo ao longo do dia, pra que eu estivesse realmente muito inspirado ao longo dessas duas horas. Reza comigo, vai. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Aparece Deus. A Glailde Lemos de Oliveira. Dá oілdes. Eu quero agradecer uma graça alcançada. Maria passa na frente. Ela passou na minha saúde e na minha aposentadoria. Eu vou agradecer pro resto da minha vida Assisto todos os dias Aglaiudi, ó Esse abraço é seu, filha Mas assim, com toda gratidão Eu posso te dizer uma coisa Esse abraço aqui é sinal de que você não tá sozinha, tá? Essa madrugada eu vou ser companhia pra você Te prometo isso Todas as madrugadas que eu tiver aqui Mas da auxílio, você vem Venho, venho, vou tá aqui Firme, forte Amanhã eu vou tá aqui de novo Depois de amanhã eu vou tá aqui de novo Vamos, forte, firme Tem mais? Vamos lá Você não faz ideia de como salva as vidas De pessoas com depressão A noite é quando as pessoas estão mais frágeis Você é uma benção, uma pessoa iluminada Dalsides, você sabe dizer a palavra certa No momento certo Mas uma vez você fala comigo Meu nome é Mari Lani E moro em Campina Grande, na Paraíba Divulgo seu programa pra todos Pois conheceram a palavra de Deus através de você Obrigado por nos ajudar em todos os momentos Olha, Mari, deixa eu te dizer uma coisa Você falou aquilo que assim Pode dar mais alegria ao meu coração Se você nas madrugadas me acompanha Eu fico muito feliz Se você diz assim Dalsides Mas eu conto pras pessoas Eu fico mais feliz ainda Então se você que tá em casa Quer saber um jeito de deixar o Dalsides feliz Basta você dizer Dalsides, você não tá sozinho Eu tô te ajudando a levar adiante essa missão E eu estou divulgando pras pessoas Tem gente que me acompanha À meia noite Tem gente que me acompanha Às três da manhã Mas eu queria, gente Que vocês estivessem comigo Às onze e quinze da manhã E às quatro e quinze da tarde Nesses dois momentos Eu quero que estejam comigo Deixa eu falar uma coisinha Coloca aqui, ó Onze e quinze da manhã Sabe por quê? Onze e quinze da manhã Eu vou fazer um programa especial Pedindo pra aquelas pessoas Que são, sabe assim Colunas na própria família Sabe quando você diz Dalsides, se eu desmoronar Cai a minha família inteira Eu sei o que isso significa É muita responsabilidade nas suas costas, não é? E às vezes isso acaba sendo até um peso Mas eu sei que se você desmoronar na fé Eu sei que ruim, né? Cai por terra Desmonta essa família Por isso que eu vou me aproximar De Jesus na Eucaristia Onze e quinze da manhã E eu quero você comigo Onze e quinze da manhã Por aqueles que não te amam, Senhor Eu quero amar Por aqueles que não te adoram, Senhor Eu quero te adorar Não tem uma música que fala isso? Tem Por quem não te ama É, acho que Anjos de Resgate, né? É, maravilhoso, maravilhoso E essa música diz exatamente isso Senhor, diante da tua Eucaristia Eu quero amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Onze e quinze da manhã Temos esse compromisso? Tá aí na sua casa Deixa a TV ligada Onze e quinze da manhã Eu vou te esperar Ó, hoje esteve aqui na Rede Vida O Reginaldo O Reginaldo é um menino Que tem um coração bonito, sabe? Um coração bom E muito de oração E ele tá fazendo 35 anos Aí ele falou assim Odalcides Me ajuda aqui A encher a bexiga Pra nós comemorar o meu aniversário Ô, Reginaldo Eu fiquei muito feliz Eu queria dizer que você pode contar comigo, filho Sempre pode contar comigo Nas minhas orações Pode contar comigo Hoje e sempre, tá bom? Fica na paz Ó, eu postei no Instagram Tem a música aí? Pode contar comigo? Tem a música aí? Pode contar comigo, Natanzinho? Ah, mas o refrão Tem o refrão dela? É, porque em alguns momentos Ao longo do programa Eu vou precisar do refrão dessa música, hein? Pode contar comigo Ô, tchau Gente, olha essa postagem aí Participe da pesquisa Porque você assiste aos programas do Odalcides na Rede Vida Tá? É, algumas pessoas que estão escrevendo aí, né? Porque sou devota de Nossa Senhora E a paz que o Odalcides fala que vou sentir Realmente eu sinto Agradeço o Odalcides e a Rede Vida Por nos proporcionar momentos como escolhas da vida Gente, 4h15 da tarde Eu vou colocar mais mensagens, tá? Então eu gostaria muito que vocês entrassem no meu Instagram agora Ó, mas Odalcides, qual que é o seu Instagram? Deixa eu mostrar aqui Vai qual que é o meu Instagram Aqui, ó Dá uma olhadinha É esse Instagram aqui, ó Aí você fala Ah, Odalcides Então eu vou entrar lá Tá aqui, ó Ó Calma lá, calma lá Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo, ó Então, ó É esse aqui, ó Odalcides Vou entrar agora Arroba Odalcides Ó É... Vamos fazer o seguinte Deixa a musiquinha pra depois A música é só na hora que nós, assim Realmente somos aquela companhia pra pessoa Ó 54.400 pessoas Vamos ver quanto que nós terminamos o programa de hoje, hein Arroba Odalcides Posso contar com você? Ó Vamos fazer o seguinte Ô Natan, eu gostei desse sistema aí Você colocou de um lado Esse daqui, ó Que tá aqui, ó Que é o que tá no meu Instagram, né? Participe da pesquisa Mas eu vi que você ao lado Já fez a seleção de alguns, né? Vamos fazer o seguinte Passa isso aí pra Nat Pra Nat fazer igualzinho Pro nosso programa Às 11h15 da manhã E eu vou tá também Às 11h15 não vai dar tempo Da gente preparar Vamos preparar Pra às 4h15 da tarde Atenção Arroba Odalcides Deixa eu ver quem é que tá Já participando aqui Tem mais mensagem aí chegando Nossa, um segundo Ó, Maristela Maristela, tô vendo aqui Nilza Carreiro, tô vendo aqui Nono Chica, tô vendo aqui Nádia, ó Esses daqui Estão me acompanhando Nesse momento Como é que eu sei Que eles estão me acompanhando? Opa, tá dando muito reflexo Agora não Ó, tá vendo, ó Ramos Pinheiro Cintia, Ramos Pinheiro Estamos aqui, ó A Andréia Estamos aqui também É... Agnes Já tô sabendo 4 segundos atrás Ela começou a seguir Eita Ó, vamos fazer o seguinte A... É... Arroba Odalcides É isso, tem mais? Então coloca aí, Natanzinho Vai lá, vai lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ó, porque me ajuda Quando eu estou com pensamentos negativos Eu gosto muito do seu programa, Adalcides É isso aí, Natan É isso aí que eu quero fazer Eu quero trazendo O que as pessoas estão dizendo A essa pesquisa, tá? Então é exatamente isso Vamos lá Ó, mais um É... Edifica e tem a Novena Maria Passa na Frente Novena Maria Passa na Frente Vai começar em alguns segundos Eu tô vendo que a Lucie me escreveu É... Adalcides, você é um anjo que leva a palavra de Deus com muita sabedoria Obrigado, meu anjo Obrigado É... Estamos aqui de Cristino Castro Olha aqui, ó Cristino Castro Eu sempre gosto de cidades que são assim É... Menos conhecidas, né? Aí, ó Cristino Castro É Piauí, né? Piauí Ó, quatro segundos atrás, hein? A Lua Ferra... Ferreza... Oficial Luan... Luan Ferraz Oficial Luan Ferraz Oficial Pronto Demorei um pouquinho, mas já captei o negócio aqui Vamos lá Adalcides, eu gosto muito Um beijo Eita Ó, vamos fazer brincadeira hoje? Como que é essa história aí? Natanzinho, coloca pra nós, filho Vai lá Ó, vamos ver Quem é esta personalidade? Eu não sei quem é essa personalidade Todo mundo conhece, Natan? Conhece? Todo mundo conhece? Já veio aqui, será na Rede Vida? Já veio na Rede... Ah, é? É um cantor É um cantor que... Ah, já veio no Conta Comigo? Você tá brincando Eu não tô lembrado dele, não? Será? Bom, vamos esperar um pouquinho Usa óculos? Usa óculos, Natan? Parece que sim, talvez, não sei Natan também não sabe nada, né? Meu Deus do céu Toda pergunta que eu faço é Talvez, não sei, vamos ver Bom, gente Ó, é... Então essa personalidade Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar um envelope? Vamos Eu vou ler a Palavra de Deus Não sei se é envelope 1 Se é envelope 2 Se é envelope 3 Envelope 3, né? Você tá precisando Não tá de uma resposta? Vamos ver qual é a resposta Não entregues tua alma à tristeza Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos A alegria do coração é a vida do homem E o inesgotável tesouro de santidade Não entregues tua alma à tristeza A tristeza tá batendo na porta Não deixa ela entrar, não Vai Levanta dessa cama aí Levanta essa cabeça aí Toma um banho gostoso logo de manhã A hora que nascer o sol Nascer o dia Vamos pra frente Você não vai se entregar Mas não vai mesmo Então a resposta pra você que tava em busca de uma resposta hoje É do livro do Eclesiástico Capítulo 30 Não entregues tua alma à tristeza A alegria do coração É a vida de cada um de nós E um inesgotável tesouro de santidade Minha gente Deixa eu falar uma notícia Que Nesse momento Me vem a alma Me vem ao coração De Fazer um momento de De meditação Ao mesmo tempo Um momento especial De oração Você tá vendo aí Lázaro de Melo Brandão Falecimento do senhor Lázaro de Melo Brandão Aos 93 anos Ele foi presidente do Bradesco E uma pessoa conhecida Por um grande espírito de trabalho Tanto assim que Olha o que tá Na manchete do Estadão Ele deixou a presidência Do conselho de administração Há cerca de dois anos E ainda batia ponto Todo dia Na sede do banco Os que conheceram Diziam Uma pessoa calma Mas uma pessoa decidida Muito discreto Naquilo que faz Naquilo que fazia Um homem honesto Trabalhador incansável Tinha Uma visão De futuro Sabe A ponto de Encantar a todos Aqueles que estavam Ao seu lado E um homem Muito solidário Ele sempre esteve Muito próximo A rede vida E ele sempre Teve Um olhar Muito especial Pra evangelização Tanto assim que Um homem bom E é por isso que eu quero Nesse momento Colocar o Brasil todo Rezando Pelo senhor Lázaro De Melo Brandão Que Deus acolha Esse coração bom E nós Aqui Dizemos senhor Muito obrigado Pela vida Do senhor Lázaro Brandão Obrigado pela sua missão E por essa missão Ter sido Exercida Com tanta dignidade Acolhe senhor Acolhe O senhor Lázaro De Melo Brandão Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Querem tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ele é uma pessoa Que ama e perdoa E não vê a quem Anda pelos caminhos Levando a paz Ajudando alguém Por todos os lugares Cruzando os mares Fazendo bem Ele é um homem bom Distribui amor Eu quero no segundo Mistério Luminoso Refletir com você Sobre a transformação Da água em vinho Que foi o primeiro Milagre de Jesus E a presença de Nossa Senhora É toda especial Nesse fato bíblico É ela que pede a Jesus Jesus Você pode fazer alguma coisa Faça filho Ele diz mais Mãe Não chegou ainda a minha hora Calma E ela diz Filho Faça E ele atende Ao pedido da mãe Por isso que nós Pedimos a intercessão De Nossa Senhora Nesse momento Pedimos graças Bençãos dos céus A intercessão De Nossa Senhora Junto ao seu filho Jesus Qual que é O pedido que você faz O que é que você Está mais precisando Peça agora Qual é a graça Que você mais precisa Eu não sei porquê Mas desde o início Do programa Me vinha Esse envelope 3 Eu abri o envelope 3 E no envelope 3 Estava dizendo assim Tira desse coração A tristeza Não deixa a tristeza Tomar conta Desse coração E é justamente Aquilo que me vem Agora Ao coração Rezar por você Que anda triste Chateado Mas que confia Que espera Nossa Senhora Pede ao teu filho Jesus Assim como um dia Transformou a água Em vinho Naquele casamento Que transforme Uma vida triste Em uma vida Repleta Da verdadeira alegria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Que esperou Pudesse um dia Chegar bem perto Dizendo tudo Se não conseguiu Como queria O seu silêncio Não ficou mudo Ela muito amou Tem a minha paz Vai seguir caminho Sem temor Você sabe que eu não faço Esse programa sozinho, né? Tem uma gente maravilhosa Que trabalha aqui comigo Que me estende as mãos Que me ajuda A levar adiante essa missão E eu me sinto muito feliz De poder dizer Que pela primeira vez Pelo primeiro mês Nesse ano A gente tem uma real Possibilidade De chegar aos 100% Estamos com 53% E nós temos Ainda que enfrentar Essa barreira Dos 47% Mas, gente Tá sendo tão bacana Porque a gente tá Um pouquinho mais aí Da metade do mês E a gente realmente Conseguiu passar Da metade desse gráfico Coisa que em geral A gente não Não tem conseguido Então eu queria dizer Pra você Se você me ajudar Nessa madrugada A gente vai empurrar Um pouquinho mais Esse ponteirinho aí E esse mês É um mês Consagrado A Nossa Senhora Você sabe Que se você ligar agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Nós vamos levar O seu nome Para a Basílica De Aparecida O Padre Lúcio Que vai levar O seu nome Diante da imagem De Nossa Senhora Vai ser um dos momentos De grande emoção Eu tenho certeza Porque imagina Nessa Basílica Que você tá vendo Imagina o Padre Lúcio Chegando Com mais algumas pessoas Aqui da Rede Vida E o Padre Lúcio Levando o seu nome Suas intenções Seus pedidos Diante da imagem Da mãe Padre Lúcio Faz o convite Pra gente Vai lá Amigos Mês de outubro É mês de Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Eu Padre Lúcio Sesquim Irei até Aparecida E lá eu apresentarei Os nomes De todos os benfeitores Do projeto Juntos Pela Vida Você que faz parte Dessa grande família De amor Tenha certeza Seu nome Será apresentado Lá também Na casa De Nossa Senhora Isso acontecerá No final do mês Para concluirmos Com essa solenidade Tão bonita Em que lembramos A padroeira Do nosso Brasil Deus abençoe você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Ó Padre Lúcio Tá dizendo assim Que ele vai levar Os nomes Graças a Deus Só que não é só isso Se você quiser Que ele traga Da Basílica de Aparecida Uma imagenzinha De Nossa Senhora Na verdade Não é uma imagem Né Natan Me parece que É uma medalhinha Então Essa medalhinha Você quer que Você quer receber Na sua casa Nos próximos dias Essa medalhinha Então você pega E entra em contato Com a gente Porque a gente vai mandar Para você Você faz uma doação E essa doação Será revertida Nessa medalhinha Nessa mensagenzinha Que vai chegar Até a sua casa Vai ser o seu jeito De participar De uma forma Que quando O seu nome Vai ser levado mesmo De qualquer forma Mas se você quiser Uma lembrança Dessa ida Do Padre Lúcio A Basílica E da consagração De todos os nomes Tem que ligar aqui Tem que falar assim Olha Eu quero participar Agora vamos fazer o seguinte Você que está em casa Diz assim Mas Dalsides Nessa sexta-feira Dez e meia da manhã Vai ter missa Vai Aqui na capelinha Da Rede Vida O Padre Lúcio Celebra a Eucaristia A missa Só que eu queria Que você visse uma coisa Os nomes Que estão aqui Neste livro Que a gente chama Livro de Ouro Olha aí É um livro de ouro mesmo Só que eu queria Que você soubesse o seguinte Aqui nós vamos colocar As intenções Os pedidos Pronto Tá aqui ó Pronto Então saiba de uma coisa Algumas pessoas Que já nos escreveram Entraram em contato Com a gente Antes de começar o programa Essas pessoas Já tem os nomes aqui Tá Então nesse livro Já tem os nomes Daqueles que um pouquinho Antes de começar o programa Entraram em contato Com a gente 0 operadora 11 42 00 80 80 Ó Nós vamos fazer então Essa caminhada também Hoje Rezando por um estado Qual é o estado de hoje Rio Grande do Sul Hoje nós estamos rezando Pelo Rio Grande do Sul Então nós vamos colocar O Rio Grande do Sul Em oração E eu gostaria muito Que você Nesse momento Assim já Começasse a se preparar Porque daqui a pouquinho Nós vamos fazer A segunda parte Da nossa novena 4,5% A gente deve Aos nossos irmãos e irmãs Do Rio Grande do Sul O que isso significa? Coloca de novo Aquele gráfico Natan Você viu lá que Nós estamos em Quantos? 53% Você sabe que 4,5% Devemos Aos nossos irmãos Que são Do Rio Grande do Sul Tá bom? Então muito obrigado A todos Os nossos gaúchos Gente Eu quero Também Falar o seguinte Nessa madrugada Se você participar Você tá vendo Esse texto lindo Que eu tenho aqui em mãos? Esse aqui Eu vou fazer o sorteio Na sexta-feira Sexta-feira agora Esse texto aqui Vai ser sorteado Você gostou desse texto? Você quer esse texto aqui pra você? Olha o azul Parecido o manto De Nossa Senhora Aparecida, né? Estamos no mês dela, né? Então vamos fazer assim Este texto aqui Olha que coisa mais linda Olha a cruz Olha a cruz, minha gente Toda folhada a ouro E eu gostaria que você Que tá em casa agora Ligasse Pra que Você imaginou você? Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Aí você fala Dá o Cid Como eu gostaria Desse texto pra mim Sexta-feira vai ter um sorteio E como é que eu faço Pra participar? Simples Basta você ligar agora Fazer uma doação Em qualquer valor E você já vai ter O seu nome Sendo trazido Nesse sorteio Que nós vamos fazer De sexta pra sábado Então de sexta pra sábado Tá aqui, ó Esse vai ser o presente Que nós vamos dar Pra aqueles que vierem conosco Mais da Ocides Eu me tornei Benfeitor ontem Pronto Tá dentro do sorteio Tá Segundo o Natanzinho Todos aqueles Que nos ajudaram Desde o começo Desse mês Até hoje Eles vão participar Então se você Nesse momento Entrar em contato Com a gente Falar assim Ó Eu não recebi O meu boleto Número 5 Você não recebeu Esse boleto aqui Entra em contato Com a gente Ô gente Ele tá meio feinho Assim, né Você viu que tá Tudo rasgadinho É porque esse é o meu Mesmo, tá Esse aqui, ó É o boleto Que chegou em casa Muito bem Chegou em casa Da Ocides Carmes Calquim O que que eu fiz Só pra dizer pra você Que eu sou coerente Então eu sou Benfeitor dessa obra Aqui tá a prova, ó Tá aqui, ó Comprovante de pagamento Tá aí tudo certinho Da Ocides Do Carmes Calquim Sou eu mesmo Que fiz essa contribuição Eu quando digo isso, gente Não é pra esnobar, não É só pra dizer assim Eu não tô pedindo pra você Fazer uma coisa Que eu não tenha feito, tá E outra coisa Eu não estou falando Que eu, assim Quero que você contribua Ah, porque eu tenho Algum interesse Eu não tenho nenhum interesse Eu já trabalhei ao longo do dia Eu tô vindo aqui Como benfeitor dessa obra Por acreditar nessa obra De evangelização Você que tá em casa Se você pegar o telefone agora E me ajudar Aí você vai ajudando Eu também vou ajudando Essa obra E nós vamos levando adiante Essa grande missão Agora veja uma coisa Nessa madrugada Nós vamos salvar vidas, hein Nessa madrugada Nós vamos levar a esperança Aquele coração que tá meio desanimadinho Nessa madrugada Nós vamos levar a palavra de Deus Que vai tocar corações Resgatar vidas Mas eu preciso de você junto comigo Você sabe que Eu tô vendo já Nomes ali naquela urna Depois eu vou trazer aquela urna Pra cá Porque eu quero mostrar O número de pessoas Que desde o início do mês Até agora Já estão nos ajudando Nós estamos nessa madrugada Chegando quase a 100 pessoas Deixa eu dar uma olhadinha Pra ver se Ah, que coisa mais linda Olha aqui, ó Estamos com 94 pessoas Você já imaginou A hora que chegarmos A 100 pessoas Aí nós vamos botar Aquela música linda Pode contar comigo Essa música tá fazendo sucesso, minha gente É o Brasil inteiro Que tá pedindo pro Silvio Brito Cantar essa música Hoje ele disse pra Aloma Eu vou fazer shows E as pessoas dizem Eu assisto o programa lá do Dalsides Canta aquela música que você fez E o pessoal tá pedindo Pra ele cantar essa música linda Maravilhosa Minha gente Mais duas pessoas E nós vamos fazer a grande festa Olha os nomes Olha os nomes Ó, eu tô falando a todos aqueles Que estão participando Ó, tem os nomes aí Então nós vamos fazer o sorteio Nessa sexta-feira Porque que eu quero que você Contribua logo Pra você ter chance Nessa sexta-feira Na próxima sexta-feira Agora, ó Eu coloco a mão aqui, ó E eu digo assim Obrigado, viu? Muito obrigado Por você que tá participando Por você que tá ligando Porque nesse momento Nós chegamos a exatamente 100 pessoas Muito obrigado, minha gente Muito obrigado Por isso que a festa É explosão É alegria É o Brasil inteiro Participando Muito obrigado, minha gente Ó, 103 pessoas Muito obrigado Muito obrigado Cadê a música? É a música É os aplausos É a grande festa É o Brasil todo É o Brasil todo em sintonia Nesse momento São 104 pessoas Muito obrigado 105 pessoas Minha gente Vocês são lindos Maravilhosos Muito obrigado Por me ajudar A levar adiante Essa grande missão Vai lá Que o mundo seja mal Meu amor sempre estará contigo Nos momentos de alegria Nos momentos de alegria Ou de tristeza Ou em tudo Enfim Nos tormentos Das paixões Desencantadas Pode chamar por mim No silêncio Nos conflitos mais profundos Do teu coração E até mesmo Nos abismos mais sombrios Na escuridão Pode contar comigo Eu sou seu amigo Não importa o que vier Não importa o que estiver Meu amor sempre está contigo Contigo Passa Eu sempre vou estar contigo Ok, ok Acabaram de liberar São oito terços Que nós estamos disponibilizando Nesta madrugada Atenção Oito terços como esse Se você quiser Não estou falando de participar de um sorteio Eu estou falando que Você pode participar da troca de presentes Você liga agora E diz assim Olha, eu quero fazer uma doação especial Gente, um terço desse Só para você ter uma ideia A gente comprou Em grande quantidade Se a gente fosse comprar um terço desse A gente pagaria 580 reais Está aí nos sites e tal Mas O que a gente fez? A gente comprou mais de mil terços E nesta semana Vamos comprar mais mil terços Isso faz com que o preço do terço Caia lá embaixo Caia, 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 caia E aí o que acontece? Você pode comprar Adquirir este terço Da seguinte forma Você liga para cá Diz assim Vocês fazem a troca de presentes? Sim Então você faz uma doação Você vai ter Acho que 60% de desconto É uma coisa assim Bem grande mesmo De tal forma que você vai poder ter Esse terço Que você sempre sonhou Vai ajudar a gente E a sua oportunidade Só que nós só temos Oito terços É isso? Sete terços agora? Um já foi? Ô meu Deus Então vamos fazer o seguinte Você tem sete terços A partir de agora A sua disposição Com 60% de desconto Se você quiser participar Da troca de presente Está aqui Um terço lindo Maravilhoso Que você vai ter Nesta madrugada Amanhã quando a Patrícia chega Ela já coloca no correio De tal forma que nos próximos dias Você já vai ter na sua casa Tá bom? Vamos à mensagem? Vai Vocês se lembram daquela famosa carta Que tem Um poema sobre o amor É a carta de São Paulo Diz assim Ainda que eu falasse Ainda que eu falasse A língua dos homens Dos anjos Se eu não tivesse caridade Eu seria como O bronze que soa O símbolo Que retine Isso Faria barulho Mas Não seria nada Só que algumas pessoas Falam Amor Ao invés de caridade Né? Não sei Mas qual que é o certo? Amor Ou caridade? As duas palavras Significam Quase a mesma coisa Mas tem um ponto interessante Segundo os teólogos A palavra original Que está na Bíblia É caridade São Paulo usa a palavra Caridade Ao invés da palavra Amor Porque a caridade É como se fosse Um grau Ainda mais Sublime Elevado Do amor É um amor Que se entrega Amor que se entrega Totalmente Ao outro Caridade É quando Você tem um amor Tão grande Que você não pensa Mais em você mesmo Simplesmente em você Nos seus interesses Mas você Pensa No outro Nossa gente Isso é O caminho De santidade Né? É nesse grau De amor Que a gente entende A terminologia Né? A palavra Caridade Quando os pais Doam Por exemplo A vida Pelos filhos Isso aí É assim Um amor Muito profundo Né? Sim Porque tem pai Por exemplo Que Abdica De tudo Para que o filho Tenha Alguma coisa Meu filho Precisa estudar Da Alcides Então eu não viajo Há muitos anos Mas estou pagando A universidade dele Sabe Aquele pai Que faz isso No fundo Ele não está Esperando nada Em troca Mas Ele está sendo Levado Por um amor Num nível Mais elevado Possível São Paulo Nos pede Para praticar Esse amor Colocado No dia A dia Em obras De caridade Alguns trechos Por exemplo São Paulo Diz assim A caridade é paciente A caridade é bondosa A caridade Não tem inveja A caridade não é orgulhosa Não é arrogante Não faz escândalo Não fica fazendo barulho Não busca Os seus próprios Interesses Não se irrita Não guarda Rancor A caridade Não se alegra Com a injustiça Mas se rejubila Com a verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Por hora Subsistem a fé A esperança E a caridade Porém Entre as três A maior É a caridade Nossa gente Eu estou olhando Para esse texto Que coisa né A palavra de Deus Ela é tão concreta Ela fala para mim Para você Que ó Você pode Fazer muita coisa Boa nesse mundo Mas aquilo Que deve motivar É a caridade É o amor Mais sublime Se você Fizer as coisas Só para parecer Você não está fazendo De alma De coração Deixa eu te dizer Mais uma vez O mundo está Precisando de pessoas Que vivem o amor Em profundidade O mundo está precisando De homens e mulheres Bons Mulheres boas E é gostoso Quando a gente Se aproxima De alguém Que tem a bondade No coração A caridade A caridade O dia está só começando Eu te prometo Uma coisa O dia de hoje Eu vou Fazer algum gesto Concreto De caridade Sabe quando eu Penso menos em mim Penso mais no outro O que é que você pode fazer Ao longo desse dia Para a gente fazer Com que A nossa casa O nosso ambiente O nosso trabalho A sua vida Ela possa ser mais bonita Esse trabalho Possa ser mais bonito Você possa se sentir Realizado Amanhã a gente vai se encontrar Aqui nesse mesmo horário E eu vou contar Para você Qual foi a caridade Que eu fiz Ao longo do dia Eu vou contar Não para Esnobar E falar Olha como eu sou bom Não É para colocar Essa palavra Do apóstolo Paulo Em prática A caridade É paciente A caridade É bondosa Não tem inveja A caridade Não é orgulhosa Não é arrogante Nem escandalosa Nem busca Seus próprios interesses Não se irrita E não guarda Rancor Não se alegra Com a injustiça Mas se rejubila Com a verdade A caridade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Gente Está aí Olha a dica Não se alegra Com a injustiça Se rejubila Com a verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Eu quero ver O que é que você vai contar Amanhã Eu já sei Mais ou menos O que eu vou fazer Amanhã Eu vou te dizer Vai A tua glória Quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Se calar o som da minha voz De caridade As atividades pastorais São exemplos de caridade O que significa isso Da Alcides Minha produção Conversou com o padre Vanderlei Ribeiro Da paróquia Nossa Senhora De Fátima E o padre explicou Um pouquinho mais Pra nós O que é que significa Essa história De pastoral Nas nossas comunidades Católicas Vamos lá Pastoral O que é pastoral Conforme a igreja Nos orienta Até mesmo A partir do concílio Vaticano II Podemos definir Pastoral Como sendo A ação Da igreja Do mundo A ação De ir ao encontro Das pessoas A ação De evangelizar As pessoas Sou ministra Da comunhão Eu acho É uma honra Um privilégio Muito grande Você entregar Jesus Eucarístico Pro seu próximo Pro seu irmão Mas eu acho De todo serviço O que eu acho Mais gratificante É quando você Leva com minhão Os doentes Que principalmente Quando é pessoa idosa Que já serviu Tanto a comunidade Hoje ela não pode Vir até a igreja E a igreja Vai até ela Eu faço parte Da pastoral de rua Pão da vida Fazem 5 anos Que eu estou nessa pastoral Ela existe aqui Na paróquia Há 10 anos Eu tento cada vez Mais aprofundar A minha fé Para poder levar Um pouquinho de Deus Não só levar o pão Que a gente leva pão Leva bebida Leva chá Roupa Mas eu tento levar Um pouquinho Do que eu aprendo Na igreja Para eles O amor de Deus Como eu mostro Para eles Que o amor de Deus É maior que todos Os problemas Que eles passam Quando participamos De uma pastoral Seja qual Seja Nós estamos vivendo Praticando O nosso batismo Quantas e quantas pessoas Entraram numa pastoral Para ajudar E foi ajudada Então participar De uma pastoral Primeiro repito É viver Praticar O batismo Todos nós Somos chamados E lembrando Que essa participação Ela faz um bem Tanto para a pessoa Como também Para tantas outras pessoas Que vão receber O trabalho Desta pastoral Meu nome é Letícia Eu tenho 16 anos E eu faço parte Da pastoral da juventude Essa pastoral Ela é muito importante Para mim Porque eu me sinto em casa Tipo Tem a pastoral Dos adultos Só que com o jovem A gente se sente em casa A gente se sente unida É divertido Sabe É uma coisa animada A gente sempre está brincando Um com o outro Sempre com um propósito maior Que é ir para o céu Ficar do lado de Maria Do lado de Jesus Que é o principal foco Da gente aqui E é muito divertido Além disso Eu vim para a pastoral Há cinco anos Estou há dois anos Na coordenação E eu sinto como sendo Um chamado de Deus Que me trouxe Não porque eu busquei Mas porque eu precisei O pastoral de rua Para mim foi um divisor de águas Porque eu estava Em uma fase difícil da vida Revoltada com Deus Porque meu pai tinha morrido Um monte de coisa Que a gente acha Que Deus não existe Aí me mostrou Que Deus está ali Presente na minha vida E ele me mostrou Que eu sou mais forte Que todas as aprovações Que eu estava passando O trabalho pastoral Nos abre assim Para uma verdade de fé Nova para quem não conhece E para quem já conhece Vai aprofundando cada vez mais E amadurecendo a nossa fé Procurem a paróquia Próximo à casa de vocês Tentem saber dos trabalhos Que ali tem E onde vocês se encaixam Porque a gente pode achar Que não se encaixa em nada Mas a gente tem aquele dom E aquele dom vai servir Para alguma coisa dentro da igreja Ó, quando eu falo De trabalho pastoral Você sabe que na sua comunidade Você que frequenta A sua comunidade católica Tem lá a pastoral Por exemplo A pastoral da saúde O que é que significa isso? Algumas pessoas nessa comunidade Tem esse dom Receberam esse chamado E vão até o leito de hospital Rezar um pouco Com aquelas pessoas Que estão precisando De companhia Pessoas que estão precisando Receber, por exemplo O sacramento da Eucaristia E essas pessoas ligadas A pastoral da saúde Elas têm essa missão Às vezes uma tarde por semana Uma manhã por semana Eu conheço, assim Muita gente Que se envolveu Nas pastorais Por exemplo A pastoral Que cuida dos noivos A preparação dos noivos Gente Essa pastoral É uma forma Existe uma metodologia Um jeito de trabalhar De repente você diz Ah, mas eu não sei Falar em público Não necessariamente Você precisa falar em público De repente você vai Tratar da acolhida Desses noivos Que vão passar Um sábado Um domingo Aí na sua comunidade Uma vez por mês Uma vez a cada dois meses Eu não sei Qual a frequência Mas você poderá Se envolver com esse trabalho Ou então Dalsides A pastoral Que eu gostaria De fazer O meu trabalho Na comunidade Seria ser catequista Pronto Procura Formação Para isso Tem comunidades Que são sérias Preparam Os seus catequistas Dão informações Aos catequistas Gente Eu estou falando aqui De amor De caridade Eu estou falando aqui De trabalho pastoral Porque realmente Eu quero que você Descubra a sua vocação Dentro da sua comunidade Porque aí sim Nós vamos fazer Com que Esse nosso mundo Seja ainda mais bonito Porque nós vamos Colocar em prática O amor Que a gente diz Acreditar Aí as pessoas Vão ver Concretamente A gente fazendo o bem Pastoral da juventude Por exemplo Se é jovem Participa do grupo De jovens Da sua paróquia Eu Olha Aprendi Muita coisa Dentro da igreja Muita coisa Que me serve Até os dias de hoje Eu aprendi Dentro da estrutura Da igreja Dentro das pastorais Da igreja Eu Falei aqui No início do programa Sobre meu Instagram E eu Estou Muito feliz Que vocês Olha Vocês realmente Foram bacana Comigo Eu comecei Estávamos em 54.400 Nós já estamos Em 54.500 Pessoas Então Chegaram Olha aí 100 pessoas Chegaram rapidinho Arroba Dalsides Por que eu estou Querendo que você Passe a me acompanhar Por causa dessa Pergunta que eu estou Fazendo aqui Se você pode Participar dessa Pesquisa Participe da pesquisa Para que Por que Você assiste Aos programas Do Dalsides Na rede vida Se você me ajuda Respondendo a essa Pergunta Você vai me ajudar A fazer um programa Cada dia melhor Coloquei assim Se você puder Participar Fazendo um comentário Agradeço em nome De todos Da minha equipe A sua resposta Vai nos ajudar A fazer Do Escolhas da vida E do Conta comigo Os dois programas Que eu tenho aqui Pela rede vida Do Conta comigo E do Escolhas da vida Algo melhor E mais adequado As necessidades De cada telespectador Queremos você Mais perto de nós A sua palavra É verdadeiramente importante Um abraço Obrigado Dalsides Olha aí É isso Mas Dalsides Por que Dalsides Por que assim No plural Os programas Por que gente Eu tenho meu programa A tarde aqui Eu tenho meu programa Pela manhã Um trechinho Do programa Que eu fiz Nessa tarde Vai lá 4 e 15 da tarde E hoje eu coloco em oração E hoje eu coloco em oração Você que Que é o alicerce Da sua família Você que Sustenta a sua família Na fé Graças a você A sua família Não desmonta Só que eu sei Que não é simples Que não é fácil Isso é muito exigente Você muitas vezes Se sente cansado Você se sente exausto E você diz assim Dalsides Na minha família Ninguém procura a Deus Ninguém procura a Deus Então olha o que diz A palavra de Deus Vejam como é grande O amor Que o Pai Nos concedeu Sermos chamados Filhos de Deus O que de fato somos Por isso O mundo não nos conhece Porque não Conheceu A Deus A primeira carta De São João Logo no capítulo 3 Eu sei que tem gente Que não conhece a Deus Está distante de Deus Tem gente precisando Conhecer a Deus E gente que está aí na sua família E você é o sustento Na fé dessa casa Vamos rezar juntos Por você Vamos nos sentir Mais fortes Por que eu estou falando tudo isso? Porque se você não estiver forte Meu filho Se você não estiver forte Na fé Você sabe que as coisas Desandam aí na sua casa E quando as coisas Começam a desandar Por mais que a gente se esforce Só com as nossas forças Eu não dou conta Você não dá conta É E se você estiver comigo Nesta quinta-feira Pode ser 11, 15 da manhã Claro que pode 4 e 15 da tarde D'Aucides Claro que pode Mas eu queria que você Anotasse esses dois horários 11, 15 da manhã 11, 15 da manhã 4 e 15 da tarde Uma terra Que já não tem fronteiras Se não mãos Que juntas formarão Uma corrente Mais forte Que a guerra e a morte Já sabemos O caminho É o amor Uma pátria Mais justa e mais fraterna Onde todos Onde todos Construamos a unidade Onde não há rejeitados Porque todos Todos são chamados Já sabemos O caminho É o amor O novo sol Se levanta Sobre a nova civilização Que hoje Nasce Uma corrente Mais forte Que o ódio Que a morte Já sabemos O caminho É o amor A justiça É a força Que traz paz E o amor Que leva A perdoar A verdade É a força Que nos traz Libertação Já sabemos Já sabemos O caminho É o amor O novo sol Se levanta Sobre a nova civilização Que hoje Nasce Uma corrente Mais forte Que o ódio Que a morte Já sabemos O caminho É o amor Eu não sei se você está se sentindo desanimado Se você está se sentindo no fundo do poço Então presta um pouquinho de atenção nessa história Vai lá Em um lindo dia de primavera Um fazendeiro estava almoçando Quando um de seus empregados Entra correndo na sala Avisando Que um de seus cavalos Havia caído Em um velho poço abandonado O fazendeiro levantou-se imediatamente E foi até o local O cavalo estava bem E não havia se machucado Mas o poço Era fundo E seria muito complicado Tirar o cavalo dali Ordenou aos seus empregados Que jogassem terra no poço Para sacrificar o pobre animal Mas à medida que os empregados Jogavam a terra O cavalo sacudia a terra Que caía em seu dorso Que ia se acumulando no fundo Logo os homens perceberam Que o cavalo não se deixava enterrar Ele começou a subir Com a ajuda da terra Que era jogada no poço Ele foi subindo Até que finalmente Saiu de lá Assim como a primavera O cavalo renasceu Após um doloroso inverno O cavalo Eu estava a fazer o tipo de